Hoje não tenho amor, nem do ar, mas tenho um rio violão Por isso eu canto e toco tanto, e no entanto eu vou lembrar Sinto saudade da rua, do tempo passar, que saudade que eu tenho de tudo acabar Saudade da rosa, querida, saudade da rosa perdida Saudade do tempo perdido, saudade da rosa esquecida Mas a rosa me deu amor de dor E hoje não tenho amor, nem do ar, nem sempre um violão Sinto saudade da rua, do tempo passar, que saudade que eu tenho de tudo acabar Saudade da rosa, querida, saudade da rosa perdida Saudade do tempo perdido, saudade da rosa esquecida Mas hoje não tenho amor, nem do ar, mas tenho um rio violão Por isso eu canto e toco tanto, e no entanto eu vou lembrar Sinto saudade da rosa, que saudade que eu tenho de tudo acabar Saudade da rosa, querida, saudade da rosa perdida Saudade do tempo perdido, saudade da rosa esquecida Saudade da rosa, querida, saudade da rosa Mas a rosa me deu amor de dor E hoje não tenho amor, nem do ar, nem sempre um violão Saudade do tempo perdido, saudade do tempo perdido, transformam Saudade do tempo perdido, saudade do tempo por 아�s직 Saudade do tempo perdido, saudade da rosa Legenda por Sônia Ruberti